No curso do Saber Direito desta semana você vai aprender sobre a culpabilidade penal. Quem fala sobre o tema é o professor e delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente. Nas aulas ele aborda a concepção da culpabilidade e sua aplicação para a configuração jurídica do crime, imputabilidade, ilicitude e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Lúcio Valente durante esta semana. Aqui no Saber Direito aula nós trataremos de direito penal. Eu vou apresentar a estrutura do crime e mais especificamente vamos falar da culpabilidade. É um estudo bastante bacana, que os alunos geralmente têm muita dificuldade durante a graduação. Os livros tratam de maneira muito profunda e é legal a gente bater esse papo sobre a culpabilidade para facilitar o seu estudo. Seja porque você está na graduação ainda, seja porque você está estudando para concursos públicos ou para sua carreira profissional como advogado, promotor, juiz, delegado e por aí vai. Tudo bem? Então durante esta semana trataremos de culpabilidade e vários aspectos que estão relacionados a esse tema. Legal? Começaremos na primeira aula tratando do conceito, introdução, conceito e a evolução da culpabilidade. Na segunda aula continuaremos tratando da evolução da culpabilidade. Na terceira aula começaremos o trabalho na estrutura finalista da culpabilidade, ou seja, a culpabilidade como ela é entendida hoje, como é aplicada hoje pelos juízes, promotores e por aí vai. Tudo bem? Na quarta aula falaremos da estrutura específica de cada elemento da culpabilidade e finalizaremos na quinta aula também nesse tópico. Beleza? Então eu quero que vocês me acompanhem tranquilamente. É uma aula gostosa, é um tema bastante bacana, coisa que tem a ver com o nosso dia a dia. Eu vou tentar trazer para a nossa realidade o máximo possível para que você tenha um enfrentamento diferente da matéria. Não um enfrentamento doutrinário muito profundo, não é? Assim que você se perca nas palavras, nos termos difíceis. Não. Eu vou tentar trazer para a sua realidade, para que você entenda os conceitos de forma mais prática. E aí sim, com as indicações bibliográficas adequadas, você possa se aprofundar em temas específicos. Eu tenho certeza que acompanhando durante essa semana todas as nossas aulas, você terá um pavimento bacana para caminhar nesse tom. Um ponto. Tudo bem? Eu agradeço a participação de todos, agradeço o convite da TV Justiça e vamos começar com a nossa primeira aula, introdução à culpabilidade. Muito bem, meus amigos. Olha só, o direito penal é o crime em geral, né? Ele é fruto das relações humanas. Onde há sociedade, onde há ser humano se relacionando ao crime. Geralmente, em níveis de direito penal, os autores, eles geralmente exemplificam o direito penal com o crime de homicídio. Mas, existem tantos crimes no Brasil, tantos e tantos crimes no Brasil, que eu arriscaria a dizer, por exemplo, um crime que muitas pessoas nem acham que é crime. Por exemplo, o Estatuto do Índio estabelece que servir bebida alcoólica a índio não integrado é crime. Existem várias situações parecidas com essa que a gente nem imagina que é crime. Então, o trabalho hoje do direito penal, ele tem que ser um trabalho mais amplo. E, na parte especial, você vai identificando os tipos penais e aplicando nos casos concretos. É um trabalho bastante extenuante porque a inflação legislativa em matéria de direito penal, ela é muito grande. Hoje, nós vivemos no direito penal brasileiro uma situação em que acontece um caso de grande repercussão, o legislativo, ele trabalha em cima desses casos. Ou seja, não trabalha a longo prazo, com estudo, né? Geralmente, é aquele trabalho midiático mesmo. Um grande empresário foi sequestrado, então aumenta a pena do sequestro, né? Da situação mediante sequestro, né? Um adolescente pratica um crime grave e aí quer se discutir a questão da minoridade penal. Então, o direito penal hoje, na parte legislativa, está muito reativo. A gente reage às situações. Mas isso é um outro debate. Mas é legal para a gente identificar o caminho que a gente quer tomar no nosso direito penal. Muito bem. Como eu ia dizendo, o direito penal é, e por consequência o crime, ele é fruto das relações humanas. Você vê, eu sou delegado de polícia aqui no Distrito Federal e teria centenas e centenas e centenas de histórias para contar sobre crimes dos mais graves aos mais leves. Mas eu, assim que tomei posse como delegado, no ano de 2006, foi o meu primeiro plantão e esse fato, ele me marcou muito por ter sido o meu primeiro caso, vamos dizer assim, o primeiro que eu atuei e por ter sido de uma gravidade muito grande. Olha só, era o ano de 2006, ano de 2006. E numa região periférica aqui do Distrito Federal, eu não vou nomear, mas foi uma região periférica aqui do Distrito Federal, que a gente chama de entorno do Distrito Federal. E o que aconteceu? Esse rapaz, ele era, eu vou chamar ele de João, ele era um sujeito que veio de um estado do Nordeste para tentar a vida aqui no Distrito Federal. E aí ele se deu muito bem, era um rapaz batalhador, estudioso e ele fez um curso técnico de instalador de som automotivo. E ele era um cara tão habilidoso, tão bom, que ele começou a participar desses campeonatos, não sei se tem no seu estado, mas aqui no Distrito Federal existe esse tipo de competição, de som automotivo, né? Então eles vão, por exemplo, para o autódromo aqui de Brasília e aí eles se juntam lá e fazem uma competição, qual o som melhor, qual é o mais bem montado, etc e tal. Não sei exatamente quais são os quesitos, mas existe uma competição nesse sentido. Ele era um cara tão bom que ele começou a ganhar bastante dinheiro com isso. E com esse dinheiro, ele comprou uma picape, porque eles utilizam a picape para montar o som na carroceria, né? E então, ao adquirir essa picape, ele decidiu também participar desses campeonatos e montou um som o mais bacana possível. Beleza. A família dele tinha ficado lá no estado de origem e ele já tinha dinheiro suficiente para alugar uma casa e trazer a família. Isso era perto do Natal de 2006, perto de final de meados de dezembro de 2006. Então, ele montou o som e foi mostrar para um primo que trabalhava num poço de combustível ali em Taguatinga, Distrito Federal. É uma cidade satélite do Distrito Federal. Muito bem, ele chegou então, parou o veículo e esperou o primo que trabalhava numa borracharia daquele posto. E aí, o primo, então, falou, não, espera um pouquinho aqui, eu só estou terminando o serviço aqui e já vou falar com você. Realmente, o carro tinha ficado muito bacana, ele estacionou o carro. Viam dois adolescentes, na verdade, um adolescente e um maior de idade. O adolescente portando uma pistola Sigsauer, uma pistola alemã, que é utilizada pelo exército alemão .40. Ela estava na posse de um garoto de 16 anos. Não me pergunte como, mas estava. E o outro portava uma pistola Taurus também .40. Uma pistola utilizada somente pelas forças policiais, que tem um forte poder de impacto e de causar dano. Bom, o que aconteceu? Essa dupla vinha caminhando com a intenção de praticar um assalto no poço de combustível. Eles queriam, então, como é perto do Natal, aproveitando a grande movimentação, conseguir algum dinheiro com aquele assalto. Mas eis que viram ali aquele carro, aquele carrão estacionado, equipado no som, como dizem aí na linguagem, montado no som. E aí viram, opa, ali está mais bacana, vamos no cavalo doido. Na linguagem da marginalidade, cavalo doido significa sem planejamento, sem qualquer tipo de estratégia. Vamos lá e meter esse assalto. Quando, então, abordaram o rapaz da picape, que é o João, já nomeei ele, o João não reagiu. Mas, não obstante, ele foi alvejado com um disparo no peito e morreu ali. O primo, então, correu ao ouvir o barulho e também foi alvejado, mas, felizmente, não morreu. Muito bem. Uma semana depois, então, eu estava trabalhando, atendi esse local, fiz a investigação, identificamos essas duas pessoas. E, uma semana depois, também por uma situação do destino, talvez pela escolha de vida, talvez pela sociedade e a comunidade em que ele vivia, esse garoto de 16 anos, quando identificado, também já havia sido morto por outro bandido. Mas, eu estou contando essa história que parece, me desculpem até se parece muito forte para você, mas é que, é para chamar a sua atenção, para que você entenda que o crime, ele está na nossa sociedade de uma forma muito, muito, muito grave. E, a gente tem que lidar com isso diariamente. Tenho certeza que essa história que eu contei para você, não difere nada e nada do que você assiste no noticiário, no dia a dia, nos jornais mais importantes e que entram na sua casa todos os dias. Então, quando eu vou analisar esse fato, eu contei uma história e agora a gente pode analisar essa história de vários pontos de vista. Ou seja, a gente pode abordar esse fato de vários pontos de vista. Como assim? Olha só, se você é um sociólogo, você poderia olhar esse fato e dar um caráter sociológico. Olha, você poderia explicar por que um garoto de 16 anos porta uma arma, uma Sig Sauer do exército alemão, por que ele não está na escola naquele horário, por que ele não está estudando, onde estão os pais dele, qual a relação social que existe ali, ou seja, quais são as motivações sociais de ele ter praticado o crime. Apesar de corretas essas análises, apesar de válidas essas análises, elas não servem em primeira análise, em primeira mão, para o estudante do direito. Por quê? Porque o estudante do direito, ele está preocupado com a análise jurídica daquele fato. Mas, espera um pouquinho em relação à análise jurídica que eu já chego lá. Se você não é um sociólogo, mas, sei lá, você é um humanista, por exemplo, ou você é uma pessoa que estuda ciências sociais, ou você é uma pessoa que estuda qualquer ramo do direito, ou desculpa, qualquer ramo da ciência, você poderia abordar esse fato de várias e várias formas. Se você é um médico, você poderia abordar aquilo de uma forma mais criminológica, ou seja, quais são as razões biológicas para uma pessoa praticar crime, existe algum problema psiquiátrico para alguém fazer isso, ou seja, são infinitas as possibilidades. Se você é um assistente social, você poderia ter uma abordagem diferente, se você é um psicólogo, você poderia ter uma abordagem diferente. Nenhuma dessas abordagens, elas são desimportantes. Todas essas abordagens são importantes em determinadas áreas. E quando a gente faz um contexto maior, a gente explica a criminalidade de um aspecto, de uma visão geral. Mas não é essa visão que eu quero que você tenha. A visão que eu quero que você tenha é a visão jurídica, estritamente jurídica do fato. Como é que a gente pode fazer uma análise estritamente jurídica desse fato? Utilizando a técnica da ciência jurídica. E aí que eu quero que você entenda. Se esse mesmo fato fosse analisado antes de 1905, 1906 na Alemanha, vamos supor que esse fato tenha acontecido na Alemanha por volta de 1900, 1901, início do século XX. Vamos supor que esse fato tenha ocorrido lá e que tenha um juiz no norte da Alemanha e no sul da Alemanha e que tenham que analisar fatos análogos, fatos parecidos, ou seja, fatos bastante parecidos que aconteceram no sul da Alemanha e no norte da Alemanha. Nessa época, os juízes não aplicavam técnicas jurídicas e muito menos técnicas de direito penal, ou seja, não existiam limites teóricos no direito penal e no que se referia também a conceituação de crime e os limites das estruturas de crime para ele falar esse fato é crime e esse fato não é crime. Ou, em sendo crime, qual é a responsabilidade desse sujeito? Qual é a pena? Por ser menor ou ser maior, vai ser responsabilizado ou não? Isso é uma coisa bastante recente. Então, o juiz do norte da Alemanha podia ter um caráter mais sociológico, o do sul da Alemanha poderia ter um caráter mais psicológico e aí cada um decidiria segundo a sua própria razão, a sua própria fundamentação. Mas não existia nesse tempo uma técnica jurídica para que esse fato fosse analisado a contento. Bom, a partir de 1905, mais ou menos, surge uma figura muito importante para a ciência jurídica. Olha só, então eu te expliquei que esse fato que eu te contei, se tivesse acontecido no início do século XX na Alemanha, os juízes não teriam uma técnica adequada, uma receita para identificar se houve crime e qual é a responsabilidade. Cada um decidiria segundo a sua própria razão, segundo a sua própria técnica. Mas isso gerou um problema. Por quê? Porque o direito, e especificamente o que estamos falando, o direito penal, não era respeitado como ciência. Por quê? Imagina, no século XIX, início do século XX, o que era ciência? Você tinha os estudos de Charles Darwin, com a evolução das espécies, você tinha os estudos de Gay-Lussac, com os estudos dos gases, você tinha os estudos de Pasteur, com os micro-organismos, esses caras eram considerados cientistas, eles explicavam o mundo. E, para ser cientista, você teria a capacidade, tinha que ter a capacidade de observar o fenômeno, de escrever e explicar o fenômeno laboratorialmente. E o direito penal não pode, eu não posso colocar esse fato que eu contei para vocês no laboratório. Isso gerou, naquela época, um problema muito sério, porque os estudiosos do crime, sejam eles criminólogos em geral, sejam eles juristas, eles não tinham uma abordagem científica, ou pelo menos não eram respeitados na academia, ou seja, nas universidades, não eram respeitados como cientistas. Então, eles queriam ter um respaldo científico, eles queriam ser respeitados como cientistas. Bom, nessa época, em relação às ciências, o que, por exemplo, aconteceu com Charles Darwin ou Gay Lusack, era utilizada a técnica do positivismo científico. Então, nessa época, o positivismo científico significava o seguinte, a ciência biológica, química e etc., matemática e por aí vai, ela explica o universo. As outras ciências, elas dificilmente conseguem explicar o universo, porque você não pode provar laboratorialmente. Muito bem. Então, em 1905, esses estudiosos do direito pensaram o seguinte, a gente precisa ser respeitado como ciência. Então, vamos tentar adaptar essas ciências, vamos dizer, esse positivismo científico ao direito. Nasce, então, o que a doutrina chama de positivismo jurídico. O que é o positivismo jurídico? O positivismo jurídico busca criar técnicas e regras próprias para o direito. Então, o direito passaria a ter regras, leis universais que poderiam ser, em determinadas circunstâncias, se repetidas, elas poderiam ser consideradas, então, científicas. Então, na verdade, criou-se um artificialismo em relação à ciência. Então, claro que eu não posso colocar aquele fato em laboratório, mas eu poderia pensar, mais ou menos, numa estrutura que coubesse para análise de todos os crimes, em que o juiz do sul da Alemanha, desculpa, do sul da Alemanha e do norte da Alemanha pudesse analisar aquele fato e, com alguma, vamos dizer, com alguma semelhança, utilizar a mesma técnica, a mesma receita de bolo. Essa é a palavra. Tudo bem? Então, nasce, então, em 1905, com um sujeito genial, um sujeito genial chamado Franz von Liszt e, ao lado dele, um sujeito chamado Belling e, ao lado desses dois, um sujeito chamado Frank, já estou considerando uma evolução de três, pelo menos três a cinco anos aí, surge, então, a primeira teoria de direito penal. A primeira teoria que tenta explicar o crime de forma científica. Então, a partir dessa ideia, que a gente cria uma receita de bolo, qualquer juiz pegaria aquela receita de bolo e tentaria encaixar o fato ali. Então, se encaixasse naquela receita de bolo, era crime. Se não encaixasse naquela receita de bolo, não era crime. A ideia que se teve, então, era que você poderia criar uma ciência do crime, uma ciência jurídica do crime. Bom, acontece que eles precisavam partir de algum ponto e partiram, então, do ponto científico, naturalista do estudo. Ou seja, pensaram o direito, inicialmente, como se fosse uma ciência, como se fosse a biologia, por exemplo. Bom, isso foi ruim? Não. Qual é a ideia inicial, então, de Liszt? Não se confunda porque existe o grande compositor Liszt, que era primo dele. Então, esse Franz von Liszt era o penalista. Se você der um Google aí, o primeiro que vai aparecer é o compositor, também alemão, contemporâneo do primo e que ele foi um sujeito de grande repercussão na época também. Mas, a gente está falando do Liszt primo pobre, ou seja, aquele que foi jurista. Tudo bem? Bom, esse primo, o primo pobre, o jurista, ele criou uma das maiores, a mais importante teoria do direito até hoje. Porque, a partir daí, tudo é evolução do que ele criou. Bom, ele pegou duas ideias. O crime é força física e força moral. O crime é força física e força moral. Então, quando eu dou um tiro no sujeito, existe a força física e a força moral é o que psicologicamente me liga a esse resultado. Será que eu matei esse sujeito como naquele romance de Machado de Assis? Na verdade, não romance, um conto de Machado de Assis, a cartomante, em que o marido mata a mulher e o grande amigo, que era amante da mulher. Qual é a relação psicológica que existe entre o ato físico de matar e o resultado matar? Essa relação psicológica, então, seria a responsabilidade dele. Tudo bem? Então, esse ponto é que a gente precisa esclarecer. Existia uma força física e existia uma força moral. A partir daí, eles começam a criar uma estrutura para o crime. Através da força física, que eles chamaram de injusto, e a força moral, que eles chamaram de culpabilidade. Então, anote aí. A culpabilidade começa com uma ideia de que seria a força moral para a prática do crime. Ou seja, o vínculo psicológico entre a força física, o injusto praticado, por exemplo, a morte de alguém, com a responsabilidade. Então, existiria ali um vínculo psicológico. Mas eu já falo disso, porque a gente vai falar, pormenorizadamente, sobre a teoria de Bellin-List e Bellin. Bom, olha só. Eu vou avançar, eu vou avançar 50, 30, 40, 50 anos desse ponto que eu estou. Porque eu gosto de fazer uma análise de trás para frente. Porque o que tem hoje, você já conhece. Então, fica mais fácil eu te explicar como é hoje, para daí a gente avançar para como era no passado. Eu fiz essa digressão simplesmente para você entender que existe uma evolução histórica. Mas eu vou te pedir, então, que você segure aí, igual as piadas do Costinha, que ele contava uma piada, parava pela metade, depois saltava. Então, eu contei essa história. Eu quero que você crie um frame ali e a gente vai avançar um pouquinho para o que é hoje. Como é que é a ciência do direito penal hoje? Se você é um juiz de direito, se você é um promotor de justiça, se você é um advogado, se você é um delegado, se você é um defensor público, como é que você analisaria esse fato que eu contei para vocês agora? Bom, de uma forma muito simples. Você estudou nos melhores manuais de direito penal, que um crime é um fato típico, ilícito e culpável. Nós adotamos ainda a teoria finalista da ação, claro que com alguns temperos do que a gente chama de pós-finalismo, principalmente pelo funcionalismo. Essas palavras todas podem te confundir, mas não se preocupem com elas agora, porque a gente vai tratar de cada palavra dessa em pontos específicos da aula, em pontos específicos da aula. Então, se você fosse analisar o fato hoje, esse fato criminoso, o fato típico, ilicitude e culpabilidade. Vamos fazer uma digressão rapidinho, uma revisão rapidinho desses pontos, só para a gente chegar na culpabilidade e andar com segurança? Vamos lá? Então, vamos lá. Olha só, o fato típico seria o primeiro elemento da teoria tripartida de crime. E a primeira pergunta que você poderia me fazer seria a seguinte, professor, mas essa teoria tripartida é a teoria mais adotada? Sim, é a teoria adotada no mundo todo, inclusive no Brasil. É verdade que no Brasil, em determinada época, nós adotamos uma teoria bipartida, chamada teoria bipartida brasileira ou teoria finalista dissidente, que foi muito defendida na década de 80 por professores, grandes professores como o professor Damásio, o professor Mirabete, René Ariel Dotti, mais recentemente o professor Fernando Capês. Então, grandes professores que advogavam que o crime seria um fato típico e ilícito, dividido em duas partes. E aí você pode pensar, fazendo um link do passado com o presente. Por que o crime, então, professor, é dividido em três partes? Fato típico, ilícito e culpável. Por que ele é considerado assim? Bom, ele é considerado assim porque lá no início, quando eu falei de Belli, List e Belli, eu falei para vocês que eles tentaram copiar um pouco as ciências biológicas e as demais ciências para a criação das primeiras teorias de crime. Então, eles pensaram o crime como se fosse um corpo humano. Então, quando você está lá na quarta série, na quinta série, ou sei lá quando, hoje as coisas são mais evoluídas. Eu aprendi isso na quarta série, mas com certeza já evoluiu. Quando você estava lá no primário, você ia estudar o corpo humano. E aí, como é que a professora lá do primeiro grau dividia o corpo humano? Cabeça, tronco e membros. Pelo menos era assim, né? Então, a cabeça, tronco e membros. Então, o que os teóricos do direito penal quiseram fazer era criar o crime com cabeça, tronco e membros, em que a cabeça seria o fato típico, a licitude seria o tronco e os membros seria a culpabilidade. O que a teoria bipartida, defendida, por exemplo, por René Ariel Dott e por o professor Damasio, defendiam, é que para ter um corpo, você precisava apenas de cabeça e tronco. E que membro não seria uma parte essencial do corpo. Mas, para se ter um corpo fisicamente perfeito, você precisa de cabeça, tronco e membros. Essa é a posição majoritária e que eu quero que você adote para provas de concurso, principalmente. Tudo bem? Bom, considerando isso, a gente pode entender que a cabeça do crime é o fato típico. E o que é o fato típico? Bom, o fato típico é o primeiro elemento da estrutura tripartida do crime. Ele é composto dos seguintes elementos. Vamos lá? Bom, o primeiro elemento, anotem aí. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. E a conduta que nós estamos falando é a conduta finalista. Eu vou falar dela nas aulas subsequentes. Então, só anotem isso. É a conduta finalista. Ok? Aquela defendida por Hans Weltzel. Criada por Hans Weltzel. Com a ajuda de outros autores, mas ele é o mais famoso. Hans Weltzel. Dentro da conduta, você estuda ação, omissão, omissão própria, omissão imprópria. Se você tem alguma dúvida nesses pontos da matéria, eu quero que você pegue um bom manual de direito penal e revise esses pontos. Ok? Mas é muito importante que você entenda e revise esses pontos para a gente chegar na culpabilidade. É na conduta que nós estudamos a conduta típica dolosa, a conduta típica culposa. Depois da conduta, ainda no fato típico, o segundo elemento é o resultado. Resultado material. Aí você estuda os crimes de resultado material, resultado formal, mera conduta. Então, você tem conduta, primeiro elemento, resultado. Toda conduta leva um resultado. Seja um resultado jurídico ou seja um resultado material ou meramente jurídico. Ok? Então, se eu dou um tiro em alguém, conduta, efetuar o disparo. Finalidade, matar. Dolo. O dolo é quando o sujeito quer o resultado. Diz o artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Matar, resultado morte. Então, existe uma relação entre a conduta de matar e o resultado morte. Essa relação é chamada de nexo causal ou nexo de causalidade ou relação de causalidade. Existe, então, uma relação entre o ato e a consequência do ato. E ela é chamada de nexo de causalidade. Você se lembra qual é a teoria que nós adotamos no direito penal em relação ao nexo de causalidade? A teoria que nós adotamos em relação ao nexo de causalidade é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou condício sine qua non. Essa teoria também, ela é bastante simples. Ela simplesmente identifica que toda ação causa uma reação. Você já conhece de algum lugar, porque é a lei de Newton, é uma das leis de Newton. Toda ação causa uma reação. Tudo bem? Então, considerando isso, eu quero... Parece-me que tem uma pergunta de aluno e eu quero, então, responder antes que eu possa continuar. Vamos lá? Qual é a concepção da culpabilidade que se aplica à dosimetria da pena? Nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas é bom que você entenda que há mais de uma concepção sobre culpabilidade. E isso ocorre justamente pelo que eu estou explicando. Porque a evolução da teoria do crime, ela se deu ao longo de pelo menos 100 anos. E ao longo desse período, você teve o termo culpa e culpabilidade aplicadas de diversas formas. Mas, quando a gente está falando de dar dosimetria da pena especificamente, a culpabilidade, ela é aplicada, por exemplo, no artigo 29 do Código Penal. Quando o Código Penal determina no concurso de pessoas que cada concorrente, ou seja, autores e partícipes, terão a pena na medida da sua culpabilidade. Essa culpabilidade, ela significa a dosimetria da pena. No artigo 59 também, que determina que o juiz aplicará a pena de acordo com a culpabilidade do agente, essa culpabilidade também não é a culpabilidade que está inserida na estrutura do crime. Mas seria a culpabilidade dosimetria da pena. Excelente pergunta e realmente tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque tem relação com essa evolução. Bom, então, a teoria adotada em relação ao nexo causal é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Legal? Então, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, que é a previsão legal para aquele crime. Posteriormente, você estuda a ilicitude, que significa a contrariedade desse fato típico com o ordenamento jurídico. A contrariedade desse fato típico, por exemplo, matar alguém com o ordenamento jurídico. Bom, toda vez que eu falar em justo penal, você já considera, então, que o sujeito praticou um fato típico e ilícito, ele praticou um injusto penal. Esses garotos, então, que saíram da periferia e mataram esse rapaz, eles praticaram um injusto penal. Mas será que os dois praticaram um crime? Será que há culpabilidade na conduta deles? É isso que nós vamos analisar agora. Bom, olha só. Quando a gente fala de culpabilidade, então, seria a culpabilidade no sentido de ter culpabilidade como elemento do crime. Não a culpabilidade como perguntou o aluno agora. Ou seja, a culpabilidade pode ser entendida em outros sentidos. Mas o sentido que nós estamos aplicando agora é a culpabilidade como elemento do crime. E o que seria essa culpabilidade? Culpabilidade seria responsabilidade pelo fato. Reprovabilidade por aquele injusto penal. Então, nem sempre alguém que mata, nem sempre alguém que furta, nem sempre alguém que falsifica um documento, nem sempre alguém que atropela outra pessoa bêbado, nem sempre ele pode ser reprovado por aquele fato. E essa reprovabilidade é justamente o que a gente chama de culpabilidade. Legal? A reprovabilidade é justamente o que a gente chama de culpabilidade. Existe aí uma dissidência, porque os teóricos mais modernos não vão chamar de reprovabilidade, vão chamar de responsabilidade. Mas você pode utilizar como regra geral reprovabilidade ou responsabilidade. Significa, então, por exemplo, que esse menor de idade que praticou esse fato, lembra que ele tinha 16 anos, ele praticou um injusto penal, mas ele não praticou um crime. Aquele fato, aquele injusto, então, não pode ser reprovado. Ele precisa, então, ter outro tipo de atendimento, outro tipo de abordagem que é feita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Bom, entendido isso, a gente, nessa primeira aula, eu quero colocar alguns conceitos importantes. Ok? O aluno perguntou, então, quais seriam, quando o sentido de culpabilidade é aplicado na dosimetria da pena. Então, só para a gente detalhar mais esse fato, para deixar o aluno mais satisfeito e anotar bem legal no caderno dele, a gente teria, então, uma primeira concepção que seria justamente a culpabilidade como dosimetria da pena. Essa culpabilidade você encontra, por exemplo, no artigo 29 do Código Penal, quando o Código Penal trata do concurso de pessoas e diz que o juiz deve aplicar a pena a cada um dos concorrentes, coautores e partícipes, na medida da sua culpabilidade. Ok? Ou seja, ele deve fazer uma dosimetria da pena em relação àquele fato. Uma outra concepção sobre o termo culpabilidade seria aquela culpabilidade, quando você dá o seguinte exemplo, você pode dizer assim, professor, um amigo meu tem um problema de saúde e ele tem ataques epiléticos. Então, ele vinha dirigindo o carro, o veículo dele, na velocidade da via e respeitando todas as normas de segurança. Só que, repentinamente, ele teve um ataque epilético e, ao ter esse ataque epilético, ele perdeu o controle do veículo, acessou a calçada e atropelou uma senhora idosa que ali passava. Então, ao fazer isso, ele acabou matando essa pessoa. Professor, mas ele não teve dolo nem culpa de praticar esse fato. Então, o princípio da culpabilidade significa que ele não vai responder por esse fato. Então, o que seria o princípio da culpabilidade? O princípio da culpabilidade significa que um sujeito só pode responder por um resultado se o causou por dolo ou culpa. Se não é crime, se não é culpa. Ou seja, não há crime, não é crime, se não é culpa. Não há crime se não há culpa ou dolo. Ok? Então, nós vimos que a culpabilidade pode ser utilizada como sinônimo, ou seja, a mesma coisa de dosimetria da pena. Pode ser utilizada como princípio da culpabilidade, que significa que ninguém pode responder por um fato se não agiu por dolo ou culpa. E pode ser entendida como elemento do crime. É esse terceiro que eu quero que você entenda. A culpabilidade como elemento do crime. As outras duas acepções da palavra culpabilidade estão corretas. Mas, eu quero que você entenda a culpabilidade como elemento do crime, como nós estamos tratando agora. Bom, eu queria, então, parece que tem uma outra pergunta e eu queria acompanhar essa pergunta para a gente dar prosseguimento na aula. Vamos lá? Existe diferença entre culpa e culpabilidade? Olha só, em relação aos termos, é muito importante essas dúvidas que os alunos trazem, porque, muitas vezes, aquela dúvida que parece muito simples, elas são muito esclarecedoras. O segredo está na simplicidade. E essa pergunta é muito singela, mas ela abre um mundo de possibilidades para a gente. Então, a gente tem o termo culpa e culpabilidade. Nós vamos estudar, nas aulas subsequentes, que esses termos, por muito tempo, se confundiram. Culpa e culpabilidade. Por isso, até, que nós temos vários sentidos para a palavra culpabilidade. Mas, da forma que nós entendemos hoje, a palavra culpa significa uma forma de conduta típica, que está ao lado do dolo. Então, nós teremos o dolo direto e eventual e a culpa, que a gente chama também de culpa estrito senso. É a culpa, aquele que age por imprudência, negligência, imperícia. Tá bom? Imprudência, negligência, imperícia. Então, você tem, por exemplo, aquele sujeito que manuseava, numa determinada obra, ele manuseava o elevador da obra. E aí, ele deveria observar o momento de acionar o elevador, porque vários trabalhadores faziam a fachada do prédio. E aí, inadvertidamente, ele moveu o elevador sem prestar atenção. Estava mexendo no WhatsApp, não sei o que ele estava fazendo. E ele mexeu o elevador. E esse elevador subiu e acabou lesionando gravemente um trabalhador que lá estava. Então, ao fazer isso, ele fez isso por culpa. Ou seja, ele foi imprudente, ele foi negligente, ele foi imperito, temos que analisar. Me parece que ele foi imprudente aí, né? Bom, enfim, se ele agiu com culpa, ele deve responder, então, pelo resultado culposo. Nesse caso, lesão corporal culposa. E um outro ponto, nós vamos analisar se há culpabilidade, se ele é maior de idade, se ele não é doente mental, se ele não agiu por algum erro de proibição e por aí vai. Nós vamos analisar esses pontos. Mas, sim, existe claramente uma diferença entre culpa e culpabilidade. E essa diferença é muito importante que você tenha em mente, de acordo com como nós entendemos o crime atualmente. Bom, uma outra pergunta que podem me fazer, e é muito importante que a gente entenda isso. Quando a gente está falando de culpabilidade como elemento do crime, a gente está falando de culpabilidade sendo ela uma culpabilidade do autor ou uma culpabilidade do fato? Bom, vocês sabem que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista exterminou milhares e milhares e milhares de pessoas, simplesmente pelo fato de elas serem alguma coisa e não por terem praticado alguma coisa. Então, o direito penal, ela pode se basear no que a pessoa faz, o que a gente chama de direito penal da conduta, ou do que a pessoa é, o que a gente chama de direito penal do autor. O direito penal do autor é abominável, porque a gente pune uma pessoa não porque ela fez, mas pelo que ela é. Porque ela é homossexual, porque ela é polaca, porque ela é judia, porque ela é negra, porque ela... Enfim, você pune a pessoa por uma condição de vida, por um estado de vida. Isso é odioso. Foi o que a Alemanha nazista, com muita ajuda de um grande penalista chamado Edmund Mesger, que foi o grande idealizador do direito penal alemão nazista. Então, é a punição de pessoas pelo que elas são. Então, você tem origem judaica, então você deve ser morta, você deve ser exterminada pelo que você é. O seu crime é ser judeu, o seu crime é ser um deficiente físico, o seu crime é ser um homossexual, o seu crime é ser negro, o seu crime é não ser de uma raça tal, ok? Ou de um grupo étnico tal. Então, esse direito penal, ele é odioso. E qual é o direito penal democrático? É aquele que nós devemos seguir e aquele que é aplicado no direito penal brasileiro. Qual é? Bom, o direito penal, a culpabilidade que nós adotamos no Brasil, é a culpabilidade do fato do autor, e não do autor do fato. Ou seja, o que ele fez é mais importante do que ele é. Se ele matou alguém, isso é mais importante do que ele é como pessoa. É claro que o que ele é vai ser considerado na dosimetria da pena, por vezes. Por exemplo, se eu mato um estranho, é diferente de eu matar meu pai. Então, ser filho tem que ser considerado. Mas não é a primeira análise. A primeira análise é o que eu fiz e depois o que eu sou. Tudo bem? Então, a análise do crime, ela deve ser feita, a análise da culpabilidade deve ser feita a partir do que o sujeito fez e não do que ele é. O que ele é é importante, principalmente quando a gente for falar da dosimetria da pena. Mas não é o mais importante. Tudo bem? Ok? Parece que nós temos mais uma pergunta e eu vou chamar a pergunta agora. A culpabilidade é essencial para a configuração jurídica do crime? Olha, essa é uma pergunta que demorou muito tempo para ser respondida. Primeiro, a gente tem que determinar que a culpabilidade que nós estamos tratando agora é a culpabilidade, aquela culpabilidade como elemento do crime. Eu quero que você, momentaneamente, se esqueça das duas outras acepções da palavra, que é como dosimetria da pena e como princípio da culpabilidade. Eu quero que você guarde isso em algum lugar no seu cérebro, mas nesse momento, para as nossas aulas, que você entenda a culpabilidade como elemento do crime. Bom, a culpabilidade é essencial para que a gente entenda um fato como criminoso? Bom, agora há pouco mesmo, eu falei da posição da doutrina chamada finalista dissidente, ou finalista brasileira, que foi muito, vamos dizer, advogada por penalistas como René Ariel Dotti e professor Damasio. Que são os grandes expoentes, né? Grandes, geniais professores que defendiam, então, que a culpabilidade seria um membro. Então, na verdade, não seria uma parte essencial do crime. Na verdade, para eles, a culpabilidade seria apenas algo ligado à pena. Eles chamaram isso de um pressuposto para aplicação da pena. Então, um menor, por exemplo, que pratica um fato injusto, ou seja, um fato típico, ilícito, ele não praticaria crime e essa não prática do crime estava relacionada à ausência de culpabilidade. E a ausência de culpabilidade, então, estaria ligado à aplicação da pena. Então, se o sujeito pratica um fato típico e ilícito para esses defensores, isso bastaria para que o crime fosse configurado, sendo a culpabilidade, então, um vínculo para a aplicação da pena, um pressuposto, melhor dizendo, para a aplicação da pena. Bom, dito isso, respondendo a sua pergunta, segundo a posição majoritária, sim, a culpabilidade, ela é essencial para a configuração do crime. Então, se o doente mental, que nessa condição, pratica um fato injusto, ou seja, um fato típico e ilícito, não sabendo o que está fazendo, ou seja, por conta da sua deficiência, ele não consegue entender aquele fato, ele não tem a capacidade de compreender que o que ele fez é errado, então, ele não pratica crime por ausência de culpabilidade, ok? Não basta o fato típico e ilícito, precisa, sim, da culpabilidade. Esse é o posicionamento majoritário e é o posicionamento que eu quero que vocês adotem e, principalmente, para concursos públicos. Filosoficamente, você pode adotar qualquer um dos dois, mas, para concursos públicos, você adote essa teoria chamada teoria tripartida, que é a mais tradicional e que é adotada na maioria dos países que adotam a técnica alemã de estruturação do crime. Bom, essa discussão, apesar de bastante importante, ela ganhou mais importância do que realmente ela tem, porque, pensem comigo aqui, se essa estrutura do crime foi artificialmente criada lá no início do século XX, como eu expliquei para vocês, um crime como fato típico, ilícito e culpável, isso já existe já há mais de 100 anos, qualquer alteração em relação a isso é simplesmente uma alteração, vamos dizer, acadêmica. Por quê? Porque, entendo eu, que se você adotar a teoria tripartida ou a teoria bipartida ou quadripartida, como já adotaram, sei lá, ou se você divide em cinco partes, isso não vai importar muito. Por quê? Porque a análise vai acabar sendo a mesma e o resultado acaba sendo o mesmo. Ou seja, o que vai determinar a consequência de você adotar uma teoria ou outra é a lei. O certo é que, a partir de 1984, o Código Penal, na sua parte geral, o Código Penal brasileiro, foi todo reformado. Desde 1984, nós adotamos a teoria finalista, que é essa que eu vou trabalhar com vocês nas próximas aulas. Então, essa discussão, apesar de importante, foi dada a ela mais importância do que realmente tem. Aí você pode perguntar, professor, por que eu tenho que adotar a teoria tripartida e não a teoria bipartida? Por quê? Bom, simplesmente porque ela é majoritária. E se você está estudando para concurso, seria melhor que você adotasse a teoria tripartida. Mas você poderia me perguntar, a teoria bipartida está errada? Não, é só uma concepção diferente para a mesma teoria. Quando Bellin, então, pensou, Liszt e Bellin, pensaram, então, na estrutura do crime, eles pensaram em uma força física, o sujeito dá o tiro em alguém, e uma força moral. As duas teorias atendem essa ideia de que o crime é uma força física e uma força moral. O rearranjo que aconteceu, no período de 100 anos, é que determinou onde está essa força física, onde está essa força moral. Mas a força física e a força moral existem. Dê o nome que você queira dar, ok? Então, o crime, ele é uma força física. O sujeito dá uma facada em alguém, dá um tiro em alguém. E ele também é força moral. Qual é a relação psicológica que ocorre em relação àquele fato? Muito bem. Então, quando você está falando de um direito penal do autor e você está falando de um direito penal do fato do autor, a técnica que você utiliza é muito importante, principalmente porque ela precisa respeitar o princípio da legalidade. E esse ponto é muito importante. Por quê? Bom, seja adotando a teoria tripartida e adotando a teoria bipartida, o mais importante nessa teoria, ou em qualquer dessas teorias, ou qualquer teoria que se crie sobre o direito penal, é que ela respeita o princípio da legalidade. Ela respeitando, então, o princípio da legalidade, ou seja, aquele termo da culpabilidade que nós abordamos há pouco, que ninguém pode responder por um fato, seja ele pelo menos culposo, se ele não for pelo menos culposo. Então, respeitando o princípio da culpabilidade de que ninguém pode responder por um crime, por um fato que não seja pelo menos culposo, então você está respeitando a regra básica do direito penal, que é o princípio da legalidade. Respeitando o princípio da legalidade, esse é o mais importante. Ou seja, de que aquele fato criminoso tem que estar descrito previamente em lei, em todos os seus detalhes, em todos os seus meandros, para que, então, o sujeito responda. Então, a teoria que você vai adotar é meramente acadêmica. Bom, meus amigos, nós tratamos, então, nessa primeira aula, dos primeiros passos do estudo da culpabilidade. Mas antes, eu tive que fazer uma digressão com você. Voltamos lá no início do século XX, para que a gente entendesse, mais ou menos, qual foi a situação histórica em que se deu o início da estrutura do direito penal como uma ciência e, por consequência, a própria teoria do crime. Então, nós vimos que, naquela época, existia ali uma batalha, vamos dizer, acadêmica entre os cientistas naturais, vamos dizer, os biólogos, os químicos, etc., e as chamadas ciências do espírito, que era filosofia, história, etc. Essas ciências do espírito não eram respeitadas como direito, também como a ciência do espírito, não era respeitada como ciência, porque, simplesmente, você não poderia provar nada laboratorialmente. Tudo que você não pudesse provar cartesianamente, tudo que você não pudesse provar de forma laboratorial, não era respeitado como ciência. Isso faz surgir, então, uma influência importante na criação do chamado positivismo jurídico, ou seja, o direito criando as suas próprias regras científicas. É a partir daí, então, que surge a primeira teoria do crime, criado por Lee Schembele, que nós vamos tratar pormenorizadamente nas próximas aulas. Mas, eu queria que você entendesse esse ponto importante. Bom, a partir daí, nós entendemos a estrutura, nós demos aquele salto gigantesco, não é? E entendemos a estrutura do crime, deu uma passada rápida com vocês, na estrutura do crime, como ela é entendida hoje, como a teoria finalista tripartida, não é? Então, estudamos o fato típico, demos uma olhada, uma passada rápida, né? Na verdade, não estudamos, deu uma passada rápida. O fato típico, os elementos do fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Peço que você, através de um bom manual, e, inclusive, eu posso dar indicações, me mandem e-mail, posso dar indicações de excelentes manuais, para você se aprofundar nesses pontos. Então, estudamos a conduta, o resultado, nexo causal e a tipicidade. Passamos, então, a entender que a licitude, sim, até nomear, porque a licitude é o estudo mais simples, mais singelo do direito penal. Fato típico e culpabilidade são os mais complexos. Mas, quando a gente estuda a licitude, significa que aquele fato típico, o sujeito, por exemplo, subtrair coisa alheia móvel, não é contrário ao direito, ou quando ele mata alguém, não é contrário ao ordenamento jurídico. Isso é feito através do estudo desses excludentes de licitude, que eu costumo brincar em aula, que é o Lee, o Bruce Lee, porque legítima defesa é um L e três S, porque a legítima defesa é estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito. Existem ainda as causas supra legais, que não estão na lei, mas foram criadas pela jurisprudência e doutrina. Peço também que, nesse ponto da ilicitude, você faça uma abordagem com um bom manual, porque o nosso ponto, então, será a culpabilidade. Bom, a culpabilidade que nós vamos estudar é a culpabilidade finalista, também chamada de culpabilidade normativa pura. Mas, antes de estudar isso, nós passaremos pela evolução da culpabilidade, até chegar ao que ela é hoje, culpabilidade normativa pura. A culpabilidade normativa pura, ela tem uma estrutura já desde 1984, quando o Brasil adotou a chamada teoria finalista e, por consequência, a culpabilidade normativa pura. E quais seriam, então, esses elementos que nós vamos estudar? Os elementos da culpabilidade normativa pura. Quais seriam esses elementos? Bom, nós vamos estudar a imputabilidade. Nós vamos estudar, dentro da imputabilidade, maioridade, minoridade, doença mental, embriaguez e por aí vai. Nós vamos estudar a potencial consciência da ilicitude. Dentro da potencial consciência da ilicitude, nós vamos estudar o erro de proibição. E vamos estudar, também, a exigibilidade de conduta diversa. Então, são três elementos muito importantes que estruturam a culpabilidade. Ok? Então, paramos nesse ponto e, na próxima aula, nós vamos tratar da evolução da culpabilidade. A partir daquele ponto que eu parei e dei aquele salto. Lembra da piada do Coxinha? Que a gente para e conta outra piada. Então, eu quis que você relembrasse como essa evolução está hoje, não é? Para que a gente volte no passado e faça essa evolução que cai muito em concurso e eu não tenho muita dificuldade de entender. Mas eu vou fazer isso de uma forma bem prática, bem didática, tenho certeza que você vai entender. Legal? E quais seriam esses pontos da evolução? Vamos pontuá-los rapidamente? Nós vamos falar, inicialmente, da chamada teoria psicológica da culpabilidade, que é aquela lá do List Belling, que nós já mencionamos. Ok? É a primeira teoria, chamada teoria psicológica, chamada também teoria clássica. Esse termo clássico, quando ele é adotado pelo cientista, ele significa uma coisa antiga, uma coisa que não vale mais. Então, você pode falar, meu avô é um clássico, ele não gosta de jogar videogame, ele não tem o tablet, ele é um clássico. Então, quando os cientistas usam esse termo clássico é no sentido pejorativo, porque geralmente a gente usa o termo clássico no sentido bom, né? Nossa, esse carro é um clássico, ou seja, ele é um carro bonito, ele é um carro bacana e tal. Mas, nesse termo, como ele é utilizado, é como se fosse uma coisa ultrapassada, o que é uma tremenda de uma injustiça, né? Então, o que eles chamam de teoria clássica é o que nós vamos estudar, então, a teoria psicológica. É o primeiro passo. Bom, a segunda teoria é uma evolução dessa teoria chamada teoria psicológico-normativa, também chamada de neoclássica, ou seja, ela não é tão antiga, ela não é teoclássica, ela é um pouquinho mais nova do que a clássica, mas ainda é antiga, mas é a evolução já da teoria clássica e o grande expoente Edmund Mesger, aquele mesmo lá do nazismo, um cara muito respeitado até hoje nos tratados de direito penal. E, por fim, trataremos das teorias finalistas, chamadas de normativas pura e pós-finalista, principalmente o funcionalismo. Quero que você me acompanhe durante essa semana, vai ser um estudo muito interessante, vou tentar rechear com o máximo de casos possíveis para que você tenha uma abordagem bem prática da matéria, ok? Quero que você me acompanhe e conto com a presença de vocês. Até lá, até a próxima aula. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br E até a próxima aula.